O Coran mandou o Coran, o grande catálogo que está aqui, o Coran. O que é Coran? O Coran nós estamos aqui sentados para escutar o Coran. Mas o Coran não é só para escuta. O Coran tem umas particularidades muito interessantes que atraem a todo mundo. Eu podia dizer muita coisa a você acerca do Coran, mas vou falar, dar alguns exemplos a vocês. O Coran, que era iletrado. O Coran, que era iletrado. Tu antes, Mohamed, não lias, nem escrevias. Como é que ele conseguiu apresentar um livro de uma só vez? Um livro tão perfeito, que não só parou aí, ainda desafiou a todos. Que vocês, sem dúvida, tragam uma moçulada igual a esta. Não é fácil. Sabe, nós que andamos um carinho neste programa, escrita, não escrita, a pé, a vida e tudo. É muito difícil, não há nenhum escritor que pode apresentar um livro e dizer, isto é a palavra final. Não é possível. Ninguém pode fazer nada. Mas, Allah mandou este Coran e diz, isto é a palavra final. Inna hula haulun, façunul. Isto é a palavra final, decisiva. Isto tem tantas coisas interessantes no Coran, porque dá tanto de dizer para vocês. Mas, eu vou dar alguns exemplos. Só para ver, Mohamed, 1430 e tal anos, no deserto da Arábia, onde não sabia ler, não sabia escrever, mas, na altura, ele trouxe no Coran algumas informações que hoje os grandes cientistas estão admirados. Como é possível, Mohamed, até falar desta questão, sem qualquer coisa. E é na base disso, ajude o moçulado. Na base disso.